Não tá, infelizmente. Nossa, que direto, né? Você faz uma... dá uma floreada? Pois é, hoje... Não, não tá, Cátia. Hoje não tá. Temos cinco signos com dificuldades. Cinco no ruim? Cinco no ruim. É à toa que assim... É uma trovoada grande que vem de século, visto. Quatro signos com boas influências e nós temos três signos com ótimas influências. Então começar com uma influência difícil. Tá. Vai tirar do caminho já. Pois é, gêmeos... Ué, mas eles não estão se bebendo um mês? Um mês, mas na semana vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Ixi, Maria. Porque algumas dificuldades passageiras estarão aí no seu caminho e você não deve desistir. Você deve seguir em frente e aprender com esses obstáculos. Crescer e amadurecer. Tá bom. Vamos pra casa. Pois é. Mari, geminiano, você vê. Tá num mês bom, mas numa semana difícil. Você acha que o seu tá onde essa semana? Eu acho que tem que tá no bom. Gostou do tem que tá? Tem que tá. Tem que tá. Ai, vamos... Você não vai pro intervalo pra eu mudar aqui? Não, não. Não, não. Pode achar que a realidade é sempre... O que a gente tem que saber é a real. Cartinha pros geminianos. Essa. Pode ser aqui? O jardim, ó. Semana de reavaliação, semana pra encontrar dentro de você uma forma de buscar melhores sementes porque o terreno é fértil. Então, se você plantar boas sementes, você colhe uma... coisas boas na sua vida. E se plantar uma semente ruim? Aí depois não reclama. É, que é a escolha, né? É a escolha. Então, tem que perguntar pro seu coração e seguir o seu coração nessa escolha. Porque às vezes a gente também fica no otimismo. Ah, eu vou pensar positivo, mas você não age de uma forma correta, aí fica difícil. O otimismo, ele tem que vir carregado de ação. Assim como a fé, a esperança. Senão a gente fica perdido aí no mundo das ideias. Deixa na mão de Deus e a sua mão vazia, né? E não faz nada. É, boa semana pra você de gêmeos. Agora um bom. Um bom? É. Então, olha o seu. Oh, nem tem bom. Tá sim, um bom. Você acertou. Celebração e alegria pra viver bons momentos. E essa pode ser uma semana onde você deve encontrar o seu poder, a sua força, a sua garra e procurar por mulheres importantes na sua vida. Então, pode ser mãe, irmã, tia, avó, uma chefe. Alguém que possa realmente trazer aí pra você uma nova perspectiva, um novo olhar e até uma ajuda também. Verdade, que bom. Cata. Parou. Aí, isso. A lua. Lento. Lento, né? Não tenha medo do futuro. Eu sei que os aquarianos não têm medo do futuro, mas essa é uma semana onde as emoções estarão oscilantes. Então, tem que prestar atenção nisso. Muita intuição, reforçando isso pra vocês. Cuidado com os inimigos ocultos. É, mas esses ocultos é que a gente se finge de beta pra eles aparecerem logo. Aí a gente... Como diz você, dar asa, né? É. Joga a isca, deixa lá o anzol bem soltinho, você nem puxa, de repente você... E pega o peixe. Boa. E aí? Boa. Sabedoria. É. Ótima semana pra você de aquário. Agora vamos pra mais um ruim. Já são cinco, né? Isso. Vamos falar pra câncer. Ixi, Maria. Semana pra transformar e purificar o mundo interior e tire do caminho aquilo que não tem mais serventia. Porque é muito comum, a gente se acostuma até com o encravado, como dizem, né? Você se acostuma com tudo. Com tudo. Então, não se acostume com as coisas que te trazem dor. Tira do seu caminho. Faz uma limpeza. Que bom. Carta para os cancerianos. Parou. É. Por outro lado, o baralho cigano traz proteção espiritual, abertura de caminhos e fé. Isso é tão importante, né? A gente ter fé, agindo, acreditar, mas fazer a nossa parte. E essa é uma semana de proteção espiritual na vida dos cancerianos. Ai, que bom, amém. Agora, vamos para um ótimo. Tá. Então, a gente falou... Bom, de nenhum ótimo. De nenhum. Vamos falar de Capricórnio. Oh, defintado. Uma semana de muita proteção espiritual, abertura de caminhos, novas conquistas, relação direta com o plano divino. Então, peça e será dado. Pense e assim você vai atrair coisas boas para a sua vida, Capricórnio. Que bom. Leveza, né? É, isso é importante. E o Capricorniano, às vezes, ele não é tão leve, ele é mais parado. É mais fixo, parado, coloca uma certa responsabilidade, uma dureza nas coisas que não tem necessidade. Muito bom. Vamos agora para mais um bom. Ah, tira uma carta, é verdade. Parou, parou. Essa. Faltou a cartinha, tadinha. A carta, ó. Olha, que bom. Novidades a caminho, convites, podem surgir também novas perspectivas. E eu sempre falo que a carta traz revelação, tanto nos sonhos, como na intuição. Então, pode ser uma semana onde o Capricorniano vai descobrir coisas novas. Ficar atento, né? Ficar atento. Muito bom. Ou sinais. Ótimo. Ótima semana para você de Capricórnio. Vamos para mais um bom. Bom. É. Vamos falar, então, com o Leão. Leãoino. Uma semana traz boas notícias para o Leonino, notícias importantes, inclusive. Pode surgir o convite para um novo trabalho, pode surgir um convite de algo de vida mesmo, algum compromisso social, que vai trazer para você novas oportunidades lá na frente também. Então, não recuse os convites. Que bom, né? É, com consciência, não promovendo aglomeração. É. Mas não necessariamente precisa ser um convite que você vá pessoalmente. É. Às vezes é... Às vezes um call, uma... É? Uma nota chique, né? Eu? Call, call. Um call. É. Uma reunião, né? Uma reunião à distância. Pois é. Hoje em dia é tudo à distância. Agora, a carta dos Leoninos... É aí. Isso. A temperança, que é justamente a carta do perdão, da tranquilidade, da harmonia, dos amigos. Leoninos, você pode contar com os amigos essa semana, porque isso vai ser muito bom para você e vai te trazer mais paz para o coração. Que bom, né? Olha, até agora temos dois signos do ruim, que é assim, no difícil. Gêmeos e câncer. Dois no bom aquário e leão. E por enquanto um capricornil. Só. Para a gente ficar feliz, todo mundo comemorar Ares. Ah, que aleluia. Nossa, meu senhor, eu pedi tanto... Semana atrás aí para os da Aria. Larga muito de você puxar saco. Não, é pra... Você não torce pelo seu, mas torce pelo dele. É, sou diretor. Você viu o dele, ele não torce. Não, mas é porque é melhor, ele está bem, está feliz. Arroba Rodrigo Ricó. Muito. Arroba puxa saco. Muitos ganhos materiais, prosperidade chegando na vida dos arianos esta semana. E saiba compartilhar o que receber de bom aí que a vida vai te dar. Muito bom, hein? Vamos para uma carta. A penúltima lá. Isso, essa é a última penúltima. Posso falar? Pode. Carta da Lua. Que no Baralho Cigano não é tão negativa, a gente sabe disso. Porque fala de honrarias e reconhecimento. Mas pede para você, Ariano, trabalhar muito da sua insegurança. Aliás, isso nem combina com os arianos. Então, foque aí no seu presente, no futuro. Cuidado com os inimigos ocultos também. Bom, é que o meu ascendente também, os dois inimigos ocultos estão dobrados. Não, para você que eu estou dobrado. Prestar atenção. Caiu a Lua também, doutor Baralho. Deu, né? Bom, vamos à previsão agora para mais um signo bom. Mais um signo bom. Isso. Vamos falar de virgem, então. Aê, virgem. Pois é, estrutura e estabilidade prometem trazer muito trabalho, novos ganhos. Mas vai ser uma semana sem descanso para os virginianos, o que é muito bom. Porque a gente sabe que os signos de terra gostam de trabalhar. Mas é uma semana para o virginiano não fazer mudanças. Continuar investindo naquilo que vem dando certo até aqui. Que bom, né? Bom, né? Carta para os virginianos. Parou, parou, parou. Ah, é? O sol. Ah, que ótimo. Olha o felicidade. Pois é. Segundo mês e a semana. Então, o negócio começou bem, né? Não, mas é uma semana de clareza, consciência, alegria para os virginianos e uma carta de vida longa, de saúde. Não é uma carta que traz também energia extra para a gente superar os obstáculos. Ah, que bom. Amém. Agora vamos para mais um não tão bom assim. Difícil. Isso, é. Eram cinco? Cinco. Mais um? Mais um. Escorpião. Isso, carinha. Não está livre nesse mês e na semana, hein? Cuidado com a inveja, o mal-olhado, escorpião. Não fique falando das suas coisas para os outros. E eu acho que um exercício bacana, né, Cátia? A gente sempre fala aqui de inveja, de olho gordo. Talvez seja um momento também do escorpiano olhar para a inveja que ele sente. Porque todos nós sentimos. Todos nós temos a nossa sombra, as nossas dificuldades. Então esse é um momento do escorpiano olhar para a própria sombra também. E não se deixar se levar por isso. E transformar a luz em sombra. Muito bom. Carta, vamos ver. Parou, parou. Aí. É. Chicote, ó. Ó. Tem que dominar os instintos, tem que dominar a raiva, tem que ter autocontrole. Essa é uma semana bastante significativa para o escorpiano conseguir dominar as suas próprias sombras, como a gente acabou de falar. Ó, a carta do chicote, uma coisa positiva que ela tem é o tesão. Então pode ser uma semana aí bastante interessante para o namoro, para a intimidade do escorpião. Muito bom. Ótima semana para você de escorpião. Agora vamos para mais um ótimo. Só faltam três, hein? Pois é. Libra. Libra. Aê, meu garoto. Desculpa. Libra está no bom. Está no bom. Vamos para o bom. Desculpa. Bom, Mantovani, como assim Mantovani? Mas o bom já está ótimo. O seu meio, você viu lá como está? Novos caminhos e iniciativa na vida do Libriano. Mas tem que fazer as coisas acontecerem. Não adianta sentar, esperar, as oportunidades virão até você e você não adianta se você não estiver pronto para isso. Então, descubra os seus talentos, seus potenciais e faça as coisas acontecerem. Muito bom. Isso é ótimo. Quando está na nossa mão. Só depende da gente, né? Carta para os librianos. A terceira de lá. Um, dois, três. Isso. Aqui? É. Vamos lá. Não é boa, não? Não. Ih, lá esquerda. Tentamos, Rafael. Que carta é? A serpente. Cuidado com o que fala, cuidado em quem você acredita. Seja mais estratégico. E a carta da serpente pede esperteza, né? E fora que traz também os perigos no meio do caminho. Pessoas falsas, discussões, fofocas, intrigas. Presta atenção, tá? Ah, filha. Toro, sagitário e peixes. Vamos a um... Ótimo. Ruim. Ruim? É. Sagitário. Ah! Xixi, Marquinhos. Preste atenção com os falsos amigos, as armadilhas, as falsas promessas. Cuidado com aquelas pessoas que só se mostram de um jeito pra te agradar e te enganar. E depois estão aí te... falando mal de você. Então, tem que prestar atenção. Muito bom. Cátor, sagitarianos. Parou, parou aí. Esse copinho tá tão engraçado com essa tampa. Parece um fantasma, Sérgio Cristal. Foi pra cá. Um fantasma flutuante. Uhul! Ó, carta do Eremita. Calma, paciência. Observe, né? Eu acho que o Eremita traz também essa lição importante do observar. E numa semana onde o sagitário tem aí muitas dificuldades. Então, observe, analise e não tome nenhuma decisão precipitada. Agora temos dois signos que faltam aqui. Touro e peixes. Um no ruim e um no ótimo. Pois é. O que que você... Tô no ótimo. Eu acho que o touro tá no ótimo. Aí eu tô no ruim. Tá. 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 Desculpa, meu. Meu touro tá no ótimo. Novos horizontes, libertação dos momentos difíceis nessa fase, paixões, amores poderão surgir na vida do taurino essa semana. Ó, que bom. Carta pro taurino. Parou, parou aí. Ixi, já extrai. Cigano, ó. Carta de poder, estrutura, estabilidade. Muito trabalho. Alegrias no trabalho do taurino. E a gente sabe que o trabalho, a vida material, o equilíbrio nessas áreas são importantíssimas para o taurino. Então, semana ótima pra você comemorar e conquistar coisas importantes no trabalho. Que bom, ótima semana pra você, de touro. Piscianos, lá no difícil. Sabemos já, né? Tempestades poderão surgir aí ao longo da semana e algumas instabilidades também. Cuidado para não fazer nada de forma precipitada. Cuide da sua espiritualidade, cuide do seu emocional e olhe pro futuro com mais confiança. Carta pros piscianos. Essa que saiu, essa? Essa. Olha aí. Um enforcado, é. Um enforcado. Pois é. Sem sacrifícios, nós não chegamos nos lugares mais altos da vida. E esta é uma semana de você abrir mão, fazer algum sacrifício para que você alcance algo que você deseja lá na frente.